E aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão, hein? Eita coisa linda, rapaz. Eu tô aqui parado aqui no... É... Aos pés da serra dos dois irmãos ali, ó. Aquela serra ali, ó. É uma... Uma montanha que é uma rocha, né? Praticamente é só uma rocha. Ela fica na... Praticamente na divisa de... Da cidade de Viçosa com a cidade de Cajueiro. E aqui é um ciclo de montanhas, né? Pedra dos irmãos e vai subindo aqui, certo? Eu e a Churupita, minha companheira de viagem. Aqui já tem história, viu? Aqui tem história já, viu? E... Vou gravar um videozinho falando sobre vários tipos de assuntos, etc, etc, etc. Espero que gostem. E... Nesse vídeo aqui... As pessoas que comentarem esse vídeo... Eu vou fazer um sorteio depois dele, né? Tem uma lembrancinha que tá no meio da minha mão aqui. Que eu trouxe lá de Juazeiro do Padre Cícero, ó. É um tecinho. Certo? Esse texto aqui, ele foi abençoado lá na igreja. Na igreja Matriz. E... Vou fazer um sorteio. Vai ter ele e vai ter outras coisinhas, né? As outras coisinhas, a pessoa que ganhar, quando receber na casa dela, é que vai ver o que é, né? Mas... Principalmente esse tecinho aqui, que eu acho que... É um presente que qualquer pessoa vai gostar, né? O texto. Você pode colocar na sua moto. Ou pode colocar no pulso. Certo? E... Vamos lá. Solta a vinheta do canal aí. E aí, rapaziada? Vamos continuar aqui? O tema hoje do vídeo... É... Assuntos variados. Primeiro. Quero começar com essa moto aqui. É... Depois que eu cheguei de viagem. Da viagem do Juazeiro. É... Eu fiquei me perguntando a respeito de ter uma moto grande. Uma moto grande, né? Mais potente, mais cilindrada. E ter uma moto pequena. Algumas pessoas me questionaram. Cara, você... Não sei o que. Essa viagem... Como fazer uma moto grande. É... Tem as suas vantagens. Só que eu fiquei analisando... Deixa eu passar um pouquinho aqui o nariz. Porque o negócio está meio... Eu fiquei analisando aqui comigo o seguinte. É... A moto grande, ela vai trazer mais conforto. Na hora que você precisar de um motor. Você tem... Uma ultrapassagem. Uma situação de emergência. Mas tem os seus prós e os seus contras. Em relação a uma moto pequena. É... O perigo de acidente de você andar em uma moto grande é maior do que de você andar em uma moto pequena. Vocês sabiam disso? E vou explicar por quê. Uma moto de maior cilindrada e maior potência. Estimula muito a pessoa a estar... Sabe? Querer andar mais rápido. Às vezes porque tem um motor... Quer andar mais. Quer fazer uma ultrapassagem. E não deve. Existem aquelas pessoas... Que tem mais cuidado. Tem prudência. E hoje em dia eu procuro qualquer um motoqueiro que nunca fez uma barbeiragem na vida. Todos fizeram. Não tem esse. Mas eu vou te explicar a diferença de ter uma moto pequena e uma moto grande. Você já deitou na sua cama à noite? Já, né? Com certeza. Outro dia você pode... Eu acho que na sua casa o local mais confortável que tem é a sua cama. Né? Eu acho que não tem outro local na sua casa mais confortável do que a sua cama. Só que se você passar de oito horas de sono, você vai acordar o quê? Todo dolorido. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Um pouco cansado. A mesma coisa vai sair em cima de uma moto. Sendo ela pequena ou grande. Ou com quatro cilindros, ou com só, ou com dois. Quando você passa muito tempo nessa posição aqui, ó. Que eu tô. Joelho dobrado. O punho sempre aqui, ó. Segurando a moto. Concentrado na pista. Os olhos focados. Tendo que tá ligado em velocidade. Radar. Pisque alerta. Fora ou alto. Fora ou baixo. Freio. Troca de marcha. Eu duvido no final do dia você não tá com o corpo todo dolorido e cansado. Eu aposto. Quando você montado numa moto pequena ou numa moto grande. Essa moto aqui, ela é uma FAM 160 2016. Essa moto aqui já tem muita história na minha mão já. Já tem história. Eu já fiz várias viagens com ela. Viagens grandes. A minha última viagem agora, praticamente maior, foi a Juazeiro do Padre Cícero. Deu mais de 1.200 quilômetros. E de volta. E... Cansa, cansa. E hora que o bumbum dói. E hora que o braço dói. E hora que a perninha dói aqui. E se você não der uma paradinha. Pelo menos a cada 150 quilômetros. A cada 100 quilômetros. Você não aguenta. Você pode tá numa moto grande. Ou numa moto pequena. Agora, além disso. Eu vou te contar os prós e os contas. Eu gastei 162 reais. Pra rodar 1.212 quilômetros nessa moto. E quando eu cheguei na minha terra. Ainda eu fiquei com praticamente meio tanque. Meio tanque. Certo? Se fosse uma... Deixa eu te dar um exemplo. Uma 4 cilindros. Uma 600. Tanque de gasolina dessa moto aqui. Ele seco. Se você for ir até em cima. Ele custa em dinheiro. Dependendo se você vai colocar álcool ou gasolina. Em torno de 60 reais. Se eu manter uma média. Do jeito que eu tô andando aqui. 100 quilômetros. 90. E faço perto dos 600 quilômetros. Com o tanque. Não chega a isso tudo não. Mas... Você já imaginou. Você com uma moto grande. Vou passar aqui pra esse carro. Você já... Você já imaginou você numa moto grande. Quanto você faz. Pra rodar esses mesmos 600 quilômetros. Diga aí pra mim. Tem moto que faz... É... 20 quilômetros. 600 quilômetros. Eu faço... Eu fiz 30 e... O ano passado eu viajei pra essa mesma viagem que eu fui pra Juazeiro. Com bagagem. Com minha noiva na garupa. E andando de punho e trancado. Que eu ia acompanhando o ritmo da galera. Minha moto fez 33 quilômetros por litro. Em média. Esse ano. Eu fiz entre 34 e 35. Por litro. E se vocês olharem os vídeos aí. Sempre fui trocado. 120, 130, 110. Só em trecho de cidade. Que a gente passou devagar. Ou seja. O comparativo que eu faço. Ter uma moto pequena. Ter uma moto grande. É o seguinte. É igual. Você ir trabalhar todo dia em carro pequeno. É essa moto. E você ir trabalhar todo dia com caminhão. É a moto grande. Sem contar que. Você ir com a moto mais potente. Às vezes o cara fica meio fogoso. Quer andar. Quer dar uma esticada. Às vezes a gente passou na menina política. Quer dar uma acelerada. Essas coisas todas. Não estou falando de todo mundo. Tem gente. E a probabilidade de você sofrer um acidente. Porque para dominar uma moto assim. Né. Requer um certo cuidado. E para dominar uma moto que ela pode atingir 200 km em X segundos. É outra coisa. Entendeu? Mas. Depende do gosto de cada um. Porque se eu tivesse condições. Eu ia ter uma moto grande. Com certeza. Só que para mim hoje manter. Aqui está bom demais. Para fazer minha manobra do dia a dia. Para fazer meus passeios. Minhas viagens. Certo? Essa daqui. Ela me satisfaz em tudo. É uma moto que se você andar. É. Quem tem uma 160. Igual a minha sabe. Até os 100 km por hora. Ela é confortável. Ela é bem confortável. Dá para você andar tranquilo. Agora se você esticar. 120. 130. Né. A moto ela vibra um pouco. Isso é normal. Um cilindro. Conta. As 4 cilindros. 2 cilindros sobem. 2 descem. Para compensar a vibração do 2. Aqui é um. Para fazer tudo. Fum, 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 fum. E vibra. Não tem como. Entendeu? Até se você colocá-la no ponto morto. E acelerar sem nada. Ela vai vibrar. Você vai tocar. Me botar a mão no tanto. Você vê a vibração. Ih. Olha uma moto aqui. Que era disso aí. Ih. Sem capaceta. Ah. Meu Deus. Mas. É assim. Depende muito do gosto. Sem contar que se você andar os mesmos. 600 quilômetros. Uma moto grande. Que você gasta mais de combustível. Se você chegar numa cidade e for pra dormir num hotel. É o valor do hotel. Concorda comigo? E também tem outra. A melhor moto. Independente da marca. Seja Shinnerai. Kamazaki. Yamaha. Buda. Xing Ling. Qualquer coisa. Eu quero passar aqui. Olha lá. A melhor moto. É aquela que satisfaz. Que você é satisfeito com ela. Né? É aquela moto que lhe satisfaz. Que corresponde a sua expectativa. Que leva você todo dia pro trabalho. Que traz. Certo? Dois em capacete aqui. Essa é a moto. É a melhor moto. É a sua. Não é a do vizinho. Manda a moto do vizinho. Passa a ser melhor do que a sua. Porque a inveja é quem tá tomando conta de você. Concorda comigo? Você concorda comigo? Vocês aí? Mudando de assunto. Eu tô com um tecinho aqui. Que eu trouxe de lá de Juazeiro. Juazeiro do Padre Cis. As pessoas que comentarem. Nesse vídeo. Eu vou fazer um sorteiozinho. Fui enviar este texto pra lá. Foi benzido. Cara sem capacete. Foi benzido lá na igreja. Na matriz. Lá na terra do meu Padre Cis. Vou mandar ele pra você. E... Vou mandar mais outras coisinhas. Certo? Dentro do envelope. Da correspondência. Não! Nossa! Aqui o cara... O Modoca fez um sorteio da poça. O Diogo mandou um carro pra mim. Mandou mil reais. Não. Não é isso. É uma lembrancinha. Porque eu agradeço a todos vocês. Quando vocês deixam um comentário lá. Quando chega gente nova. Às vezes eu me atraso um pouquinho. É... Pra responder um comentário. Porque eu não só tenho o YouTube na minha vida, né? Eu tenho família. Eu tenho trabalho. Certo? E eles precisam de mim. Minha mãe. Só eu e minha mãe dentro da minha casa. Minha mãe precisa de cuidados. Eu tenho que cuidar dela. Não tem meu pai comigo mais. Meu pai me deixou. Tem alguns dias. Uns vezes. E... Um dia eu vou encontrar com ele. Mas... Sim. Porque eu posso. Enquanto eu tiver condições. Eu vou responder todos os comentários de YouTube. Ah! De vez em quando fica um. Que às vezes o cara comenta no vídeo. É... Que eu postei o ano passado. Quando chega a notificação pra mim. Eu vou lá e respondo. Mas às vezes não chega. Certo? Mas mesmo assim. Obrigado a vocês todos. Vou estar sempre acompanhando o meu canal. O meu canal não é essa coisa que diga. Nossa Senhora! Mas eu não sou o cara de chamar palavrão. Não sou o cara de faltar com respeito a ninguém. Se eu faltar com respeito a alguém. Eu sou muito homem de chegar a pedir desculpa. Certo? Porque... Não adianta você viver num mundo com inimizade com outras pessoas. É... E é isso aí. Faço sempre amizade com todo mundo. Graças a Deus o pessoal sempre liga pra mim. Sempre quando tem encontro de motociclistas aqui em Alagoas. Ou quando eu posso ir. É... Eu vou. Quero também mandar um abraço pra galera do grupo. Amigos, youtubers e seguidores aqui de Alagoas. São muitas pessoas. Seu Antônio, Carlos Maceió, Valmir, Diogo Araújo, Josimar, Reginaldo, R2, Alexandre, Michel, Luiz de Palmeiras dos Índios. Jair da Fez, é... Essa turma todinha aí. E tem muito mais gente. Eu não pôr consumido do grupo porque correria demais. A galera que viajou pra Juazeiro. Sérgio da Titã comigo, faz parte do grupo. Gente boa. O Van. A turma toda, né? Muita gente aí que eu conheço. Luiz Tambioso lá do Sul que sempre participa. Sandro da Cava Certo, um abraço pra você. É... Severino. Relax na moto lá de Recife. Fabiana, tamo junto e misturado. Dona Helma, minha noiva. Essa galera toda. Que participa sempre comigo aqui, né? Que sempre o encontro. Edson Paz. A Ingrid, esposa dele. Edson Paz 88. Essa turma todinha. O Almir. O Genival. O Almir da Poco. O Almir da Poco 110, cara. Os caras assaltaram ele. Outro dia desse aí. Graças a Deus que não aconteceu nada com ele, né? E nem levaram a moto. Que ladrão fraco. Caramba, velho. Não saber levar uma moto. Isso é um misério. O Cava desse, mano. Mireia levou uma pizza de bimba de boi. Nos pinhaços. Cava fraco. Agora é um otário. O Cava que rouba o celular de outro. Porque tem os políticos aí roubando mais do que a gente e não vai preso. O cara que rouba o celular é um babaca da poxa. Pensa. Só desabafo, gente. Não vou roubar, não. E caminhãozão pretão da poxa aqui. Obrigado a todos. Aqui, a minha terrinha é Viçosa. A minha cidade fica desse lado aqui. Desse outro lado. É... E é isso aí. O vídeo eu faço assim. Às vezes eu gosto de falar coisas. Eu tenho o hábito sempre de estar falando. Diogo Araújo também. Que eu não sei se eu falei dele, cara. Tanta gente. Eu não fiz cola. Não fiz nada, né? Estou falando o que veio aqui na telha, né? O Hélio Tolanda e a Joyce, a futura esposa dele, a noiva, né? Não é isso? Obrigado a todos vocês que estão sempre comentando. A galera que trabalha comigo. Hernande, Lajara, Cosme. É... Iango, Léo Dugado, Cícero Antônio, Pastor, Glória a Deus. Entendeu? Carlos Maceió. Eu falei do Carlos Maceió. O Carlos Maceió. O cheiro no seu coração. E... E é isso aí. Obrigado, viu? Estou com o presentinho aqui, ó. Tecinho, ó. Eu acho que não tem presente melhor do que esse. Para você dar uma pessoa. Principalmente numa viagem de Romaria, certo? Valeu? Eu e a Churupi está aqui, ó. Fiel Escudeira. É, meu irmão. Deus abençoe, viu? A todo mundo aí. Tchau, 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 meu filho. Até o próximo vídeo.